Salmos capítulo 6 Davi recorre à misericórdia de Deus Senhor, não me castigues na tua ira nem me disciplines no teu furor Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem Todo o meu ser estremece Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal Quem morreu não se lembra de ti Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer De tanto chorar inundo de noite a minha cama De lágrimas inchar com meu leito Os meus olhos se consomem de tristeza Fraquejam por causa de todos os meus adversários Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal Porque o Senhor ouviu o meu choro O Senhor ouviu a minha súplica O Senhor aceitou a minha oração Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos Frustrados Recuarão de repente Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo É só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo Inscreva-se no canal E ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos Curta e deixe seu comentário Visite o pastor Tradução eục Consegue Agradec Airlines Obrigado.